E agora eu vou conversar com a Larissa Maciel. Venha pra cá! Larissa, você consegue andar com esse sapato e saia justa? Olha, com as duas coisas eu acho... Correr, correr. Não, correr nem pensar. Andar com as duas coisas já é difícil, por isso que eu vim de calça. Com a saia justinha fica complicado. Fica, não. Esse sapato ele requer uma concentração e um bom par de calças. E treino. E treino, treino. Com certeza treino. Com treino não dá. Você, a peça é Eva Futura. Isso, a Eva Futura. É uma reestreia, você está reestreando a peça? Isso, a gente fez a peça em janeiro, fevereiro e março. E agora a gente está reestreando com uma substituição de elenco. O Bruce Gonleves, que está entrando no lugar do Pedro Paulo Rangel, que fez a primeira temporada. E é uma substituição que está trazendo muitos novos elementos para a peça, porque são dois atores muito diferentes, né? O Pepe e o Bruce são completamente diferentes, então assim, a peça está consequentemente bem diferente. E a direção, adaptação e tradução da minha amiga Denise Bandeira. Que mandou um beijo para você, deixa eu já dar logo esse beijo, mandou um super beijo para você. Agora, a peça agora está no... No Nelson Rodrigues. No Teatro Nelson Rodrigues. No Teatro Nelson Rodrigues, que é na Avenida Chile, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, no centro da cidade. Eu queria ver umas fotos. Posso ver umas fotos? Claro, deve ter foto aí. Deixa eu ver. Esse é o cartaz com fotos do Cafie. Certo. O Bruce está ali na frente. O Bruno Ferrari, que é o outro ator. E eu estou dentro da lâmpada. Olha, que bom lugar para ficar. Não é um bom lugar para ficar. É. Porque o personagem central da peça é o Thomas Edison, que é o personagem do Bruce. Então, e o Villiers de Lillardin, que é o escritor do romance que a Denise adaptou, ele escreveu essa peça quando o Thomas Edison ainda era vivo. Ele escreveu a peça ou escreveu... Ele escreveu peça ou escreveu romance? Não, ele escreveu um folhetim. Na verdade, era um folhetim que vinha encartado dentro do jornal. Sim. Um capítulo por... Não sei se era por dia ou por semana. Posteriormente, virou um romance. E aí, a Denise traduziu, adaptou e fez a mesma para o teatro. Vamos ver mais foto. Tem mais? Tem, deve ter, né? Tem. Essa é a Alicia Clary. Você era o que? É uma musa inspiradora do Thomas Edison? Não, na verdade... Ou era uma comidinha que ele tinha por fora? Não? Não, não, não. Não, ela não tem nenhuma relação com o Thomas. Ela, na verdade, ela é a mulher por quem o personagem do Bruno, que é o Lorde Ewald, ele é apaixonado. Ele é muito apaixonado por essa mulher, que ela é uma mulher muito bonita, porém, ela é extremamente burra, vulgar. Ela, assim, ela é uma mulher muito rasteira, sabe? E ele, como um Lorde romântico, com todas as características de Lorde romântico, ele se sente aviltado por esse amor. Ele acha que, assim, ele não tem saída para essa paixão. E na família dele, os homens, quando o primeiro amor não dá certo, se matam. Nossa, mãe! Tá, gente? Uau! Percebam bem. E ele procura o Thomas para se despedir antes de se matar. E aí o Thomas faz a proposta para ele. Thomas Edison está trabalhando num novo projeto, que é uma androide. E ele propõe, então, para o Lorde Ewald... Isso tudo escrito na época do Thomas Edison? 1886. Olha, já tinha alguém pensando em fazer uma mulher androide. Esse texto, ele é extremamente interessante por isso. Porque ele foi escrito há mais de 100 anos. E ele é muito atual. Ele é muito atual. As questões que ele aborda são questões que a gente, hoje em dia, tem, assim. Essa relação com a modernidade. Não tem na foto? Só tinha essas duas? Se tiver mais alguma... Ah! Vamos ver. Alicia. Ok. Eu acho que... Olha. Aí o Bruce e o Bruno. Um é o Edson, o outro é o... É. Essa é a androide, ó. É a androide que ele faz. Ele propõe, então, que ele vai criar essa androide, que ela vai ter o exterior perfeito da Alicia, porém um interior belíssimo. Ela vai saber todas as poesias, ela vai saber sobre astronomia, ela vai poder ter conversas, enfim, sobre todos os assuntos que ele desejar. E vai saber lavar e cozinhar também? Tudo! É a mulher perfeita, a mulher ideal. Com o exterior da Alicia. Um personagem é o Thomas Edson, e o outro personagem é quem? É o Lorde Evans. É o próprio Lorde. É, que era o mecenas do Thomas. Agora, aqui entre nós, já que você conhece intimamente o assunto, onde é que o Lorde foi encontrar essa piranha? Numa estação de trem. Numa estação de trem. Ele estava pegando o trem para, enfim, para fazer uma viagem, e ela estava, ela tinha acabado de ser expulsa de casa, porque ela tinha se envolvido com um industrialzinho mequetrefe, que tinha enrolado ela, e ela acabou sendo expulsa de casa pela família. E aí, o trem estava lotado, e ele estava muito rico, né, ele estava sozinho numa cabine, e aí ela começou a chorar do lado de fora, fez o número dela de moça sozinha, sofredora. Abandonada, é. E aí, enfim, ele convida ela para acompanhá-lo na cabine e acaba apaixonando-se. Sim, porque na cabine, o que já deve ter rolado, né, imagina? Se hoje em dia rola até em avião, imagina o cara tendo uma cabine à disposição. E você está linda na peça figurina, muito bonito. É, esse vestido vermelho é lindo. O cenário de quem é? É do Hélio Eichbauer. Do Hélio Eichbauer. É, é. É um dos nossos grandes cenários. É, é um cenário muito legal, figurina da Rita Murtinho. E é lindo, esse vestido é muito bonito. E esses vestidos a gente está usando por baixo o espartilho mesmo de época, aquele que aperta, assim, né. Coitada. E como é que você faz para respirar? É difícil, isso requer treino, a gente tem que ficar usando bastante antes, porque a gente perde expansão de costela, né. Para projetar a voz a gente precisa usar toda a capacidade, né, dos pulmões. E aí a gente fica usando só a parte de cima. Então tem que fazer um pouco de exercício. Não, por isso que na época as mulheres desmaiavam muito. É, é. Porque elas não tinham como respirar, dava mais, qualquer coisa que alterasse a respiração, ah, pum. É, não, e depois do almoço, é verdade, depois do almoço elas tinham que descansar, porque tinha que tirar, é impossível comer o espartilho. Não tem como, não tem espaço. Então... É uma boa dica para quem não quer fazer a cirurgia. É. Né, de redução de estômago, usam o espartilho, que aí não come nada. Nas primeiras semanas eu morria de dor nas costelas, porque realmente aperta muito, né. E a última costela. Quem apertava para você? A camareira, era a idileza, que é incrível e agora é a vida. Chegava a botar o pé assim para puxar, não? Não, mas eu precisava me segurar no espaldar da cama, quase como o tempo e o vento, o vento levou. Que loucura, porque é mesmo, aperta demais, né. É, aperta demais. Mas você não podia usar o vestido sem o espartilho? Ah, poder pode, né, mas a gente, hoje em dia, as mulheres, a gente usa muita calça cintura baixa, enfim, a gente perdeu esse formato da cintura, né. A gente não marca mais a cintura tanto, até que agora, hoje em dia, a moda está voltando um pouco, mas a silhueta fica muito mais bonita com o espartilho, né. A calça... E realmente fica um formato inacreditável, assim, de violão, né. Afina bem a cintura e... A calça da moda, hoje em dia, está cada vez mais baixa, parecendo do comediante Cantinflas, que usava uma calça aqui, né. Era uma coisa realmente absurda. Mas é, a gente usa mais coisas que... Jorge Salomão conhece o Cantinflas, né. Claro. E o... Está voltando a moda da calça subida? É, a cintura está subindo de novo. Está subindo, está se marcando mais com o cinto. Mas, mesmo assim, nada que deixe tão bonito quanto o uso de um espartilho por baixo. É verdade. Não, agora a calça muito baixa, em compensação, para gorda, é um desastre. É um desastre, que não tem onde segurar, porque, geralmente, essa calça segura nesse osso que tem... Me permite? Eu vou botar a mão no seu... No meu osso. Por aqui, né. É. É. É que aí a calça segura nesse osso. A pessoa gorda não tem esse osso, né. Tem, mas está lá embutido. Está no lugar dele. Está embutido. Enfim. Agora, você fez a Maísa. Isso, isso. Foi minha estreia na TV Globo. E foi uma coisa emocionante. E você lembra muito a Maísa. Mas, demais. Eu acho que a gente tem, aqui no ponto, um trecho. O que que a gente tem, William, por favor? Maravilha. Eu vou te salvar de dela. Eu tenho a gravação dela cantando esse... E isso aí foi no Olimpiá, não foi que ela cantou? Foi, foi no Olimpiá. Foi em Paris. É. Eu conheci, tive o privilégio, era moleque, tive o privilégio de conhecer bastante bem a Maísa. E era uma figura fascinante. É. Era engraçada, era solta, era tentadora. Realmente era uma mulher que, se ela namoraria, eu faria quem ela quisesse se apaixonar. É. Todo mundo fala isso, assim. Todos os relatos que tem dela. Se apaixonaram? É. Quando ela entrava num lugar, assim, ficava todo mundo, parava pra vê-la passar. E uma pessoa muito magnética, né? Com uma presença forte e marcante, né? Agora, e você canta extraordinariamente bem, né? O que facilita pra fazer. Nessa peça você canta? Não, eu não canto. Eu, na verdade, assim, Jo, eu sou uma atriz que canto, mas não é o que eu sei fazer de melhor, de longe, assim. Eu não, eu, assim, eu fiz faculdade de artes cênicas, então eu estudei técnica vocal e canto. Mas, mas não, não, não sou cantora e nem... E assim, se eu for pra fazer um musical, por exemplo, eu teria... Eu sou muito caxia, sabe? Assim, eu gosto de fazer as coisas muito bem feitas. Então eu teria que estudar muito, eu acho, pra... Não é o meu forte o canto. Aqui é a voz da própria Maísa, ou não? É a voz da Maísa. É a voz da Maísa. Eu acho, eu tenho impressão que a minha voz tá no fundo. Isso foi uma coisa que a gente falou, mas eu não tenho, eu não me lembro mais como é que ficou isso no final, assim. Mas eu cantei junto. Eu sei que você cantou, claro. Cantei junto. Isso aí dá pra perceber. Cantei junto. E o que eu pedia pra fazer durante as gravações é subir a voz dela, pra eu não escutar a minha própria voz. Muito bem. É isso mesmo. Enfim, eu tinha que acreditar que aquela voz era minha, né? Que era, tava saindo de mim. E dar essa impressão. Claro. E dar essa impressão. Tanto que eu cheguei a pensar o momento que era você, você cantando. Não é, claro. É, mas o objetivo é esse. Exatamente. Eu fiz um trabalho muito legal com a Germana Guilherme e com a Patrícia Carvalho Oliveira, que foram as duas pessoas que fizeram toda a preparação comigo, né? A Germana parte de canto e performance e a Patrícia toda parte de composição de personagem. Você tá onde, exatamente? Eu sou gaúcha, de Porto Alegre. De Porto Alegre. E onde é que você largou o sotaque de gaúcha? Ficou no caminho? Ah, vai, acho que vai ficando. Eu tô morando no Rio há três anos. Mas quando você volta lá... Ah, eu falo no telefone com a família e pronto, aí já volta tudo. Volta correndo. Eu acho que em casa também eu fico com o sotaque de gaúcha, assim, porque o André, o meu marido, ele é curitibano, mas ele morou há muito tempo em Porto Alegre. Ele tem mais sotaque de gaúcha do que de curitibano. Eu acho que em casa, assim, eu acho que aflora o meu lado gaúcha com força. O sotaque curitibano é muito diferente do sotaque gaúcho? É, totalmente, é. Ele fala super corretamente. Ele tá na plateia, teu marido tá aqui, não tá? Tá, tá ali. Onde é que ele tá? Tá ali. Tá ali escondidinho. Olha lá. Fala alguma coisa aqui pra gente ver se tu tem um sotaque diferente do gaúcho. Alguma coisa. Ele é lacônico, assim, em casa também? É. É, é porque... Tem que ser assim, alguém tem que falar bastante e o outro sotaque bastante pra dar certo, né? Não, é que o sotaque gaúcho é muito característico, né? É, é. Mas, aliás, o curitibano também é quase, quase chega lá. O que não tem são as mesmas expressões. É, o curitibano, ele fala o português muito correto. Eu acho que, assim, dos estados, eles falam o E com som de E, o O com som de O. A gente vai, né, falando a gente, vai substituindo por I, o O por U. Eles falam bem certinho. Agora, lá em Curitiba, come-se... o pessoal come muito cacetinho também ou não? Não. Só os gaúchos que comem cacetinho. Só os gaúchos que comem cacete. Come cacetinho bastante, é. Que é um pãozinho, cacetinho. É, o pãozinho, pão francês, é cacetinho em Porto Alegre. Uma vez, no hotel, na hora do café da manhã, a moça perguntou, o que é cacete? Eu falei, não, obrigado. Logo assim, pela manhã? Já, assim. Ao acordar? Ao acordar, a gente conhece. E tem todo um vocabulário. Também, uma vez, a arrumadeira falou pra mim, eu tava lá em temporada, que eu sempre faço, quando eu vou pra lá, faço temporadas longas, né? Aí a moça perguntou, olha, a pantalha quebrou. A pantalha, mas eu já consertei com atilho. Aí eu fui pedir tradução, pantalha é cúpula de abajur, e atilho é elástico. E eu fui perguntar, e a pessoa me fala como se todo mundo soubesse. É. O que é pantalha? Pantalha, tu não sabe o que é pantalha? Pantalha. Porque tem no abajur é pantalha. E atilho? Atilho é elástico, não ata, atilho ata. Então é uma tote. Aí quando eu cheguei no Rio era direto, era o tempo inteiro. Eu falava as coisas super normal, e ninguém entendia o que eu tava falando, né? Tipo, ai na minha tucana. Hein? Na minha tucana. Que ótimo, mas só tem que tomar nota. É, não me incomoda. É, chaveia a porta. Chaveia? É. Tem uns que viram palavrão no Rio, não tem? Que vira palavrão? É. Vê se tu não fode. Uma coisa assim, não tem uma expressão. Ah, afuder. É, como é que é? Afuder. Ah, é afuder. Afuder é muito legal. Eu também acho. Marisa, qual era a sua... Como é bonita essa mulher, meu Deus. Será que olha? O... Qual era a sua brincadeira preferida na infância? Ah, era de fazer teatro. Eu... Eu passava o verão inteiro com as minhas amiguinhas do prédio, ensaiando uma peça na qual eu acumulava várias funções. Eu escrevia, dirigia e era atriz principal. Só isso. E aí a gente ensaiava durante as férias inteiras e tinha amiguinhas que faziam balé, então ela tinha aqueles figurinos, né, das apresentações e a gente usava e saia e pedia emprestado roupa de mãe e pegava coisas na casa dos vizinhos e aí montava... Sem vizinhos saber, inclusive, né? Não, a gente pedia, a gente batia e perguntava se não tinha o que a gente queria e aí montava no jardim do prédio e depois apresentava e pedia dinheiro pros pessoas. Mas é evidente, é isso que eu ia saber, mas cobrava pelo menos, né? Cobrava, cobrava. As pessoas juntavam a gente à volta, eu achava o máximo. Mas tem que cobrar. É. Não, tem que... Grande invenção. E tinha que fazer de meninos, né? Então o meu irmão, coitado, ele era obrigado a participar, porque precisava invariavelmente ter um homem, né? E aí o meu irmão, eu ia lá no meio do jogo de futebol dele, chamar ele pra ensaiar, imagina que uma chata, né? Mas ele ia... Imagina o menino jogando futebol, eu ia lá, tem que ensaiar, vamos! E o coitadinho ia lá, ensaiar. Ia, né? Irmã mais velha, ele tinha que... Mas ganhava cachê também, ou não? Não sei o que a gente fazia com dinheiro, a gente comprava umas bobagens depois. É, explorava o menino, não pagava. Mas a grande invenção dos gregos, mais do que o teatro, é a bilheteria, porque senão não tinha graça. É. Mas era bonitinho, assim. Eu lembro que a gente desenhava os figurinos, era... O mais divertido do que a apresentação em si era tudo que a gente fazia antes, e ficar sonhando com aquilo. E as ideias surgiam das coisas mais estapafúrdias, assim. Uma vez eu fui limpar a coia de chimarrão dos meus pais, e fui virar a erva mate, e aí derramou a erva na minha mão, e eu vi que ficava verde. Aí eu falei, vamos fazer uma peça de Marciano? Aí todo mundo pintado de erva. Pra pintar todo mundo com erva mate. Maravilha. Você não tem esses textos guardados, né? Não. Não tem. Não tem nada guardado, nem foto, não tem nada dessa época, assim. Que pena, pena. Bom, eu conversei aqui com a Larissa Macié, é o... Maravilha. Que tá fazendo a peça A Eva Futura, em curta temporada, de 17 a 27 de novembro, de quinta a domingo, no Teatro Nelson Rodrigues, com patrocínio Caixa Econômica Federal e Ministério da Cultura. Você, além de muito bonita, é muito simpática e muito talentosa. Obrigada. Obrigada, querida. Um beijo. Obrigada. Porque a pouco a gente volta. Obrigada.